A nossa receita de hoje é arroz com calabresa. É muito gostosa, muito fácil de fazer, é ideal para fazer no domingo, no feriado. Muito boa a receita, gente! Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de arroz, 4 copos de água, 2 colheres de sopa de molho de tomate, 200 gramas de linguiça calabresa, 1 cebola média picada, cheiro verde à vontade, 1 colher de café de tempero caseiro, 1 pitada de pimenta do reino em pó. Nós vamos colocar a água para aquecer. Em uma panela no fogo médio, nós vamos colocar a calabresa. Não precisamos de colocar nem óleo, nem azeite, não, porque a linguiça já tem a sua própria gordura. Essa calabresa, ela é cozida, então não precisa de cozimento, não. Vamos deixar ela aqui um pouquinho só para dourar. Colocamos a cebola, misturamos. Agora vamos colocar o tempero caseiro e a pimenta do reino em pó. Colocamos o molho de tomate. Nós colocamos para ferver 4 copos de água. Agora nós vamos colocar 1 copo de água, mais ou menos, aqui. Eu falo mais ou menos, que não precisa de medir, não. É uma quantidade que dá para cobrir esses ingredientes que estão na panela. Agora vamos deixar refogar uns 3 minutos para encroçar o caldo e apurar o tempero. Aí, gente, reduziu um pouco o caldo. Agora nós vamos colocar o arroz. Misturamos. Sempre no fogo médio. Não pode colocar no fogo alto, não, senão você queima a receita. Agora nós vamos colocar toda a água. Misturamos. Parece que é muita água, mas não é não, tá? É a quantidade suficiente para cozinhar o arroz. Agora você prova o tempero. Se precisar, você coloca mais algum tempero de sua preferência. Pode colocar aqueles temperos saborizantes, sabor de frango, de carne, de legumes. Agora você pode acrescentar milho verde. De acordo com a sua preferência, tá? Agora nós vamos cobrir e aguardar 15 minutos para secar esse caldo. Já se passaram 15 minutos que o nosso arroz está aqui cozinhando. Eu estou acostumada a fazer essa receita e na chama do meu fogão, 15 minutos fica no ponto que nós queremos. Aqui a água já secou. Aí não tem mais água no fundo, não. Não está queimado. Então nós apagamos o fogo. Agora que eu gosto de misturar o cheiro verde, gente. Se você quiser, pode misturar antes do cozimento. Agora nós vamos deixar ele tampado por uns 10 minutos sem mexer. Porque ele não está totalmente cozido, não, tá? Então só no vapor dele tampado vai terminar o cozimento. Já se passaram 10 minutos que o nosso arroz ficou aqui terminando o cozimento. Só tampado e com o fogo desligado. Cheirinho bom, gente. Olha, está bem cozido, soltinho. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Com a salada, com a decoração assim, fica muito bonito, olha. E muito gostoso também, o cheirinho bom. O arroz fica bem soltinho, bem temperado. Fica muito gostosa mesmo essa receita. Nós tiramos um pouco da calabresa para enfeitar assim, olha. Mas ela fica bem misturada no arroz, tá? Olha como o arroz fica cozido. E bem soltinho, bem temperado. E o bom é que você pode variar os ingredientes, pode acrescentar, pode retirar, substituir. A base dessa receita é a calabresa e o arroz. Os outros ingredientes ficam de sua preferência. Para uma data especial, para o dia a dia. É uma receita muito saborosa. E aí E aí Tchau, tchau.